fazer a nossa revisão, tá? Antes de encerrar, a gente faz a revisão. É nessa hora, na sala de aula, que o aluno levanta e ele mora, né? Mas aí que está o maior erro, porque agora é que está um dos momentos mais importantes da aprendizagem, que é, a aprendizagem está onde? A aprendizagem está nas pontas, a aprendizagem está nas pontas. Então, nós começamos fazendo uma revisão dos nossos dias anteriores, e o mais importante do nosso conteúdo de hoje foi falar sobre a profundidade da aprendizagem, que a aprendizagem é gradual, tá? A aprendizagem normal, normal, ela é gradual, ela é lenta, ela tem que ser mais vagarosa, e quando você aprende de forma lenta, você aprende de forma permanente. Quando você aprende de forma lenta, você esquece mais devagar, ou seja, a aprendizagem se torna mais perene. Mas se você quer aprender muito rápido, você aprende rápido e esquece rápido. Aí você tem uma aprendizagem superficial. Então, para dar profundidade ao seu processo de aprendizagem, é fundamental que você consiga associar os conteúdos da sua aprendizagem com emoções positivas. Então, por isso que é muito importante você que está se preparando para o concurso, saber, ter consciência, quais são as coisas boas que o concurso público vai trazer para você. Quais são as coisas boas que o vestibular, nesse ou naquele ramo do conhecimento, vai trazer para você. Então, tente associar o seu sucesso profissional com emoções positivas. Por quê? Não é porque eu estou querendo simplesmente ser o coach da felicidade, tá? Inclusive, quando me chamam de coach, eu fico ofendido, porque eu não sou coach. Eu sou professor, tá? Sou professor. Então, o que eu estou dizendo aqui é resultado de estudos neurocientíficos, tá? E como eu acabei de falar para vocês, não nessa aula, não nas aulas anteriores, esse ano eu acabei um curso de pós-graduação em neurociências no Hospital Albert Einstein. Um curso excelente, excelente, maravilhoso. Então, nós sabemos, comprovadamente, que as emoções, elas consolidam a nossa memória de uma forma muito mais perene, muito mais permanente. E emoções positivas e negativas, é o que eu falei. Se você for atropelado na hora que você atravessa a rua, sem ter olhado para os lados, você vai se machucar, vai se ferir, vai ficar assustado, vai ficar traumatizado, e você vai aprender aquilo, muito bem aprendido, né? Mas com muita dor, com um custo muito alto. E o contrário também é verdade. Se você aprende algo, digamos, num ambiente que te causa prazer, que te causa satisfação... Vai chover aqui, isso aqui é um trovão. Vai chover aqui, então esse barulho é por causa disso, esse chiado, tá? Então, se você tem claro, pra você, muito claro, quais são os, tem claro, os benefícios, todo o bem-estar, toda a segurança que o concurso público pode trazer pra sua vida, fique cada vez mais consciente disso, tá? Porque isso vai te trazer sensações positivas que vão te ajudar, que vão te ajudar a, muitas vezes, enfrentar aquela disciplina que você não gosta, tá? O meu grande problema na vida era direito penal, nunca gostei de direito penal, porque nunca gostei de mexer com crime, com essas coisas, assim, nunca gostei disso, tá? Então, tente... Vai ficar feio daqui a pouco. Então, tente, antes de começar a estudar, visualizar todas as coisas positivas que o concurso vai te trazer. Eu não acredito que é a visualização que vai materializar o seu sonho, não. Não acredito nessas coisas, não, tá? Estou dizendo apenas que, ao fazer isso, você vai promover sensações positivas e você vai entrar no seu tempo de estudo com essas emoções mais positivas, tá? Isso vai te ajudar a enfrentar aquela disciplina que você tem mais dificuldade, aquela disciplina mais áspera pra você, mais árida. Tem gente que gosta de contabilidade, tem gente que não gosta, tem gente que adora direito penal, tem gente que não gosta, tá? Então é isso. Então você vai dar profundidade, vai dar mais associatividade ao seu conhecimento, à sua aprendizagem, se você tiver emoções positivas associadas ao seu momento de aprendizagem, tá? É por isso que você não consegue estudar quando você está muito preocupado. Se você estiver muito preocupado, quem está preocupado está remoendo uma emoção ruim, está pensando em outras coisas, está divagando. E aí a sua aprendizagem vai pro saco, tá? E aí eu falei sobre o projeto de vida. E o projeto de vida você faz dando uma única resposta pra quatro perguntas, que são elas, o que eu amo fazer, o que eu faço muito bem, como eu ganho dinheiro e como eu ajudo os outros. Se você tem uma única resposta pra essas quatro perguntas, você tem um projeto de vida excelente, e isso vai te dar muito mais realização e muito mais plenitude, tá bom? Então amanhã fica combinado assim, amanhã nós vamos falar sobre o projeto de vida, sobre o Ikigai, tá? É basicamente isso aqui, mas eu vou aprofundar isso com três formas diferentes de você entender o projeto de vida. Que é o Ikigai, que é o trabalho envolvente do Gardner, do Howard Gardner, e que é o trabalho da Motivação 3.0, desse autor aqui, inclusive. O Daniel Pink, que eu usei esses dias com vocês, ele tem um livro chamado Motivação 3.0. E lá, sem saber, ele está falando exatamente do Ikigai, está falando exatamente do projeto de vida. Tá bom? Então, eu vou postar lá no Telegram, a foto do projeto de vida, pra vocês entenderem, se vocês nunca viram, eu vou postar lá, tá? E é isso. Então, também vou postar aqui o link do Telegram no meu Instagram, pra quem não tem ainda, e a gente se encontra amanhã, pra quem quiser participar, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês, e até amanhã. E aí, e aí, e aí, e aí? O que é isso?